Profissionais e estudantes de direito e de arquitetura e urbanismo participam até amanhã do primeiro seminário multidisciplinar por um projeto de cidade democrática do século XXI, que aborda legislação, planejamento e soluções para as cidades. Um dos temas discutidos é o tombamento e a salvaguarda do patrimônio cultural. A Serra da Capivara, o conjunto arquitetônico de Oeiras, o centro histórico de Parnaíba e o cemitério da Batalha do Genipapo em Campo Maior são alguns dos locais no Piauí tombados pelo IFAM. Mas o tombamento depende de muitos fatores. Em um centro histórico, por exemplo, depende da adequação do trânsito e a ocupação das pessoas. O centro de Teresina cogita o tombamento, mas ainda não reúne as condições necessárias. O centro terá de ter um tratamento diferenciado. O movimento do centro deverá reduzir um pouco. Se valorizar mais o seu patrimônio. Deveremos investir mais do que poderia se chamar o centro ampliado. É o que fica em torno do centro, aquelas casas antigas que estão sendo subutilizadas. Trazer de volta o costume de morar no centro é uma alternativa. A população voltando a morar no centro, isso dá uma característica de proteção, da revitalização até estímulo para que esse centro seja sempre ocupado com comércio, escolas, bares, até o bar para ser utilizado turisticamente, que a cidade de Teresina tem essa característica. Obrigado. Obrigado.